O show vai começar, a campeoníssima pede licença e vai passar. Não, guardou rancor, esquecendo o ano que passou, não, guardou rancor, esquecendo o ano que passou. Alô, meu povo do Brasil, a campeoníssima não vem pra brincadeira, tá do jeito que eu gosto. É, bandeira da Neles, vambora, gente! Minha sorte vai virar, quero ser o vencedor, quem quiser pode apostar. O povo me abraçou, as cartas na mesa, e o coração abriu, sou mais você, Brasil. Minha sorte vai virar, quero ser o vencedor, quem quiser pode apostar. O povo me abraçou, as cartas na mesa, e o coração abriu, sou mais você, Brasil. Deus ama, Deus ama, vem unindo as paixões, no tabuleiro emoções, a desfilar, a desfilar, a desfilar, a desfilar na avenida. Minha sorte vai virar, não, guardou rancor, a desfilar, 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 a desfilar. A cigana mostrou, o meu futuro de glórias, a luz então brindou, me fez renascer, no caminho da vitória. Em cada naiva, o encanto, será real ou ilusão, o segredo que não se revela, desperta a imaginação. No cassino, a banca quebrei, o curiga da manga tirei, e hoje, hoje, levo o pé nessa jogada, é tudo ou nada, vou arriscar. Nesta passarela iluminada, sem carta marcada, segura que eu quero ler, pra voltar ao meu lugar. Minha sorte vai virar, quero ser o vencedor, quem quiser pode apostar. O globo me abraçou, nas cartas da mesa, e o coração abriu, nem sou mais você, Brasil. Minha sorte vai virar, quero ser o vencedor, quem quiser pode apostar. O globo me abraçou, nas cartas da mesa, e o coração abriu, nem sou mais você, Brasil. Meu samba, meu samba, meu samba, vem unido às paixões, do tabuleiro emoções, a desfilar na avenida das cartas. Fui buscar inspiração, no oriente a tradição, mistérios e sabedoria, com a jornada trilha, entre rainhas e reis. A luta começou de frente, o novo mundo conquistei, tem feitiçoar, a cigana mostrou, o meu futuro de glórias. A luz então brilhou, me fez renascer. No caminho da vitória, tem feitiçoar, a cigana mostrou, o meu futuro de glórias. A luz então brilhou, me fez renascer. No caminho da vitória, tem feitiçoar, a cigana mostrou, o meu futuro de glórias. O segredo, o segredo que não se revela, desperta a imaginação. No cassino, a banca quebrei, o curinga da manga direi. Oi, hoje, hoje levo pé nessa jogada, é tudo ou nada, vou arriscar. Vamos pra cima dele, está o Brasil, é pra cima dele, está o Brasil. Sem carta marcada, quer voltar ao meu lugar, minha sorte vai virar, quero ser o vencedor. Quem quiser pode apostar, o povo me abraçou, as cartas da mesa, e o coração a mil, sou mais você, Brasil. Minha sorte vai virar, quero ser o vencedor, quem quiser pode apostar, o povo me abraçou, as cartas da mesa, e o coração a mil, sou mais você, Brasil. Minha sorte vai virar, meu samba. Vem pra afirmar, brasileira, Brasil é raça, é tradição, eu quero ver.